A CIDADE NO BRASIL 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 Somos soldados da nobre causa tradicionalista, o que nos torna também responsáveis pelas novas gerações. Como afirma Barbosa Alessa em sua tese, deve o tradicionalismo operar com intensidade no setor infantil e educacional, para que o movimento não morra com a nossa geração. Um núcleo social forte é aquele que não deixa morrer a sua história e seus valores. Saudações senhoras e senhores, sou Alexandra Ramos Martins, primeira prenda da 12ª região tradicionalista, nascida na cidade de Esteio, terra da maior feira céu aberto da América Latina. E com muito orgulho represento o CTG Estância Gaúcha, sediado na cidade de Canoas. Minha história, a testa ciranda, sempre foi inspirada no amor. Amor esta terra, a sua gente, seus valores, capazes de unir diferentes gerações. Somos militantes desta causa, em defesa dos ideais que forjaram a nossa identidade sul-riograndense. Iniciando minha prova oral, irei explanar sobre o tema sorteado junto à comissão avaliadora. Em recente matéria publicada pelo jornal Eco da Tradição, foi lançado a seguinte questão. Mito ou verdade, o MTG está acabando com o tradicionalismo? Como você responderia a este questionamento? Primeiramente, iremos falar de tradição. O que é tradição? Tradição é tudo aquilo, todo aquele costume passado de geração em geração. Na nossa família, na nossa sociedade. O tradicionalismo é um movimento que preserva a nossa tradição, a nossa essência quanto gaúchos. O movimento tradicionalista gaúcho é uma instituição que preserva os nossos costumes, que preserva a nossa essência quanto gaúchos e tradicionalistas. E nos norteia. Tendo como documentos basilares deste movimento, eu gostaria de citar dois. O primeiro, a carta de princípios, de Glauco Saraiva da Fonseca, que foi aprovada no oitavo congresso tradicionalista na cidade de Itacoara. Documento este, que é cláusula pétrea do nosso estatuto. Com ele, nos norteamos e levamos adiante tudo aquilo que para nós é essencial, tanto quanto tradicionalistas, como pessoas de bem. Outro documento é a tese, o sentido e o valor do tradicionalismo. Esta, de Barbosa Alessa, aprovada no primeiro congresso tradicionalista na cidade de Santa Maria. Com ele, buscamos e lutamos pela preservação da figura do homem do campo. E lutamos contra a desintegração do núcleo familiar. Núcleo este, que é a nossa base. Quanto pessoas, quanto tradicionalistas, como profissionais. O movimento tradicionalista gaúcho, trabalhando com esses dois documentos, já nos demonstra a sua essência e a sua verdade, de difundir e de levar adiante tudo aquilo que nós somos como gaúchos, preservando sempre o que somos como tradicionalistas. A própria matéria do jornal Eco da Tradição nos informa que cada dia mais entidades tradicionalistas estão se filiando ao nosso movimento. Cada dia mais, mais e mais pessoas vêm para o nosso movimento. Houve também uma outra matéria, que eu posso também citar isso, que diz que o nosso tradicionalismo, o nosso movimento, ele ajuda as pessoas que estão em situações de risco. Pois sabem que no nosso movimento, é um movimento familiar, de base familiar. E quando nós temos uma base familiar forte, nós nos tornamos pessoas fortes, seguras, e sabemos para onde vamos, pois nós sabemos de onde viemos. Então, posso afirmar que esta afirmação, de que o movimento tradicionalista gaúcho esteja acabando com o tradicionalismo, é um mito, pois nós vemos aqui hoje, nesta ciranda, que estamos cada dia mais crescendo e expandindo. Cada um de nós está fazendo o nosso tradicionalismo crescer. O movimento, ele está cada vez mais nos unindo, como pessoas, como tradicionalistas, em busca do bem coletivo, que esse também é um dos nossos objetivos como tradicionalistas. Não tão somente a preservação da nossa cultura, que também é essencial, mas também preservar e querer o bem de todos. Para juntos fazermos mais 50 anos, 100 anos deste grande movimento. Então, eu posso afirmar com toda certeza, o movimento luta pela nossa tradição e faz essa nossa tradição viver cada vez mais em cada um de nós, gaúchos. Muito obrigada. 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 O Rio Grande contado em forma de versos. Na voz do poeta, que conta as singularidades deste lincão, que encanta quem ouve. Desta forma, inicio a minha prova artística. Interpreto dos versos de Juarez, Baixado de Farias, Estrelas d'água. O seu nome era Fraterno, Irmão das Águas do Arroio, Irmão das Águas do Arroio, Quedavam no Camacuã. Querido na redondeza, Tirava marcas bonitas da corleona de botão. Os dedos eram ligeiros, Garimpando melodias no braço em flor de violão. O seu nome era Fraterno, Irmão das Flautas do Vento, Irmão das Ressolanas do Inverno. O coração, que trazia um corado sobre o peito, tinha as porteiras abertas, Querência dos Horizontes, Infinito Azul deu um tempo. E sendo irmão das Estrelas, Passou a ter duas dalvas Nas pupilas de Campeiro. E foi na primeira olhada Que encontrou o paixão acesa Nos olhos da prena moça, Ansiosa de primavera. O seu nome era Fraterno, Irmão das Águas do Arroio, Quedavam no Camacuã. A vida de prenda moça Descobriu encantamentos Em coisas desencantadas. Desceu o soneto na brisa Que precede a noite quente. Colheu rumos de alegria Na estrada mais solita. Floriu a flor do cabelo E se enxergou mais bonita. É tudo porque seus olhos Beberam os sonhos de um rio, Irmão das Luas Cadentes, Fremendo em horas de sil. O sonho de prenda moça Era os olhos de um poeta, Irmão das Águas do Arroio, Quedavam no Camacuã. E seu nome era Fraterno, Violão de cordas tesas, Cordeona de voz trocada, Garganta cheia de versos. Não sei porque o desencanto, Carancho de asa sombria, Ronda os sonhos voejando Em seu mister de rapina. O arroio estava cheio, Mas o braço de fraterno É braço nadador. Irmão das Águas que é Atravessa um rio anado, Poçando a barranca em flor. Irmão das Águas da vida Que brincam sobre este leito. Ou será uma aguas da morte Afogando quem rasgava o arroio Embaixo do peito? Só sei contar deste modo. Fraterno nadou, nadou, Inaugurando a manhã De algum verão preguiçoso, Costeiro do Camacuã. E seu corpo de menino, Descobridor de caminhos, Encontrou estranho rumo Na flor de um redemoinho. Talvez nem tenha enxergado O tamanho desse enlace. Fraterno sumiu nas águas Melodiosas de silêncio. Vibrando os dedos de viola E floreios de cordeona. Se existe outra querência No fundo azul dos arroios, Fraterno estará cantando Não um baile derramado. Não um baile derramada Pelo noturno das águas. Porém não há de esquecer Os olhos da prenda moça Que amanheceram vermelho Chorando a margem sem vida Sepultando o sonho em flor Ao sorveram o desencanto Nos cántaros da partida. O seu nome Era fraterno Irmão das águas do arroio Que estavam no camacuã E hoje Aquela mocita Que se enxergava bonita Pros olhos de seu amor Fechou as portas do peito Não escuta mais o leito Daquele arroio cantor Hoje Mora num convento Levando as mãos Um rosário Redouro, segundo creio Irmã De outras estrelas Que não as que se afogaram Nestas águas Em rodeio Muito obrigada Dando continuidade A minha prova artística Convido meu peão Para me acompanhar Como dança tradicional A tirana do lenço Nascida na Espanha E como dança de salão Uma herança trazida Pelos bravos imigrantes alemães Em 1824 A valsa Eu amei uma tirana do lenço Eu amei uma tirana do lenço E ela não me quis bem E ela não me quis bem Ai, ai, ai Agora vou desprezá-la Vou ser tirano também E eu amei uma tirana do lenço Eu amei uma tirana do lenço E eu amei uma tirana do lenço Se inscreva no canal 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 E aí Estes 23 anos No meio tradicionalistas Forjaram a minha identidade Um caminho Que foi iniciado dentro de uma escola E hoje E aí 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 E aí